No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Conceição apresenta um curso sobre direito do trabalho. O conteúdo abrange direitos de empregado e empregador, formas de contratação e relação de trabalho, meio ambiente saudável, proteção dos mais vulneráveis e provas no direito processual do trabalho também serão abordados. Já está no ar a aula 3. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Roberto Conceição, nós estamos aqui com o nosso curso Direito do Trabalho. Olha só, na aula passada nós estudamos sobre o contrato de trabalho, que foi a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, nós estudamos conceitos, fontes, princípios do direito do trabalho. Então, indico a você voltar e estudar a aula de número 1, com conceitos, princípios, fontes e conceitos do empregado e conceito do empregador na nossa aula de número 1. Na nossa aula de número 2, olha só, contrato de trabalho, contrato tácito, contrato expresso, contrato escrito, contrato por tempo indeterminado, contrato por tempo determinado. Estudamos também direitos e deveres do empregado, direitos e deveres do empregador. Então, agora, vamos entrar na nossa aula de número 3. Estamos avançando no nosso curso básico, o nosso curso importante sobre direitos dos trabalhadores, direitos do trabalho. E se você quiser me seguir nas redes sociais, Roberto Conceição Oficial, lá nós podemos bater um papo e tem bastante conteúdo para você poder ficar por dentro sobre os direitos trabalhistas. Muito bem, e agora, depois de nós estudarmos bastante coisa já no nosso curso, estamos chegando praticamente na metade do nosso curso, é um tema muito importante que nós iremos estudar agora. Vamos falar sobre o meio ambiente no local de trabalho. Como é formado esse ambiente do trabalho, como tem que estar esse ambiente do trabalho e quando esse ambiente do trabalho não é saudável, o que se fazer, né? O legislador trouxe aí alguns pontos para que possamos ficar atentos e nós iremos estudar isso aqui na nossa aula. Antes de nós adentrarmos no meio ambiente do trabalho, eu quero voltar um pouquinho com você ainda sobre a questão do contrato de trabalho. Na aula anterior, nós estudamos aí sobre como se forma essa relação do trabalho ou essa relação do emprego subordinado, estudando ali alguns princípios que norteiam essa relação, bem como como se forma esse contrato de trabalho. E aí, finalizamos com aquela questão da autonomia da vontade. Se essa autonomia é absoluta ou se essa autonomia é relativa. Lembra lá na primeira aula que nós falamos sobre os princípios e como ficam ou ficaram os princípios desta relação com o advento da Lei 13.467 de 2017 sobre a reforma trabalhista, né? Então, vem comigo, vamos lá. Olha só, o legislador, quando ele traz para nós a reforma trabalhista, traz para a gente três artigos extremamente importantes. O artigo 611 da CLT, o artigo 611-A e o 611-B também da CLT. O legislador trouxe, em relação à reforma trabalhista, como nós já estudamos aqui na aula passada, o contrato intermitente. Estudamos o contrato intermitente, ou pelo menos o básico desse contrato intermitente. Não parou por aí. O legislador também trouxe algumas questões importantes sobre essa questão da autonomia. O 611, o legislador reforçou ali o que seria a convenção e o acordo coletivo. E nós já sabemos que a convenção e o acordo coletivo fazem parte das fontes do direito do trabalho. Nós temos como fontes do direito do trabalho a Constituição Federal, a lei ordinária, a lei complementar. Nós temos ainda como fontes do direito do trabalho as portarias, o contrato, convenção e o acordo coletivo. Temos também como fonte do direito do trabalho, para alguns ordenadores, o regulamento da empresa, as instruções normativas, normas regulamentadoras. Nós temos, portanto, aquela pirâmide, onde nós temos no topo a Constituição Federal e temos na base dessa pirâmide a convenção coletiva, acordo coletivo, que para nós, portanto, são leis. Para a relação de trabalho subordinado, a convenção coletiva e o acordo coletivo são leis. E aí o legislador explicou isso no artigo 611. E no 611-A, ele entrega, portanto, certa autonomia para que empregado e empregador pudesse, portanto, trazer regras, acordos que fossem estabelecidos ali no próprio contrato. Que acordos seriam esses? O 611-A traz o seguinte, regras como jornada de trabalho, como, por exemplo, o banco de horas. O banco de horas, ele pode ser elaborado entre patrão e empregado. Antes de 2017, o banco de horas, ele somente poderia ser estabelecido através de uma negociação coletiva. No entanto, agora, o banco de horas, ele pode ser estabelecido entre patrão e empregado, de forma tasta, escrita, verbal. Importante é que se pode se estabelecer, a princípio, o banco de horas por um determinado período. É claro que existem períodos mais extensos que devem ter a participação da convenção e do acordo coletivo. Não é a pauta da nossa aula, mas só para você poder entender, nós estamos falando aqui de negociações entre o patrão e empregado. Essas negociações que poderão sobrepor, atenção, sobrepor aquilo que está legislado. Então, patrão e empregado poderão, sim, fazer acordo de forma tácita, expressa, escrita, pautados no 611-A da CLT. Então, banco de horas, questões sobre jornada de trabalho, algumas questões sobre intervalos, também poderão ser realizados de acordo com o 611-A. Agora, o legislador também diz o seguinte, no 611-B, algumas questões não serão permitidas a negociação entre patrão e empregado. Deverá ser observado as regras que são estabelecidas para segurança e saúde deste empregado. Então, o 611-B traz para nós que aquelas questões de segurança, de saúde, aquelas questões que são os direitos fundamentais, os direitos básicos deste empregado, que está previsto lá na Constituição Federal, no seu artigo 7º, essas regras não poderão ser negociadas entre patrão e empregado. Portanto, aquela questão da autonomia da vontade entre patrão e empregado estabelecida em um contexto, em uma situação de contrato de trabalho, não é absoluta. Até porque o 611-B diz que, 611-B da CLT, que algumas regras, principalmente as regras de saúde, regra de segurança e também o que está estampado no artigo 7º da Constituição Federal, não serão passíveis de negociação entre patrão e empregado. Ou seja, neste caso, o compactuado, o acordado, não irá sobrepor a lei. É uma regra bem interessante que traz aí a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio com a ideia de poder trazer uma flexibilização nessas relações entre patrão e empregado. Mas algumas regras ainda são preservadas por conta dos princípios e da vulnerabilidade do trabalhador. Dito isso, falamos, portanto, do 611-A e o 611-B. E ainda pairam algumas dúvidas na sua cabeça, talvez, sobre a convenção e o acordo coletivo. Olha só, quando eu falo de convenção e acordo coletivo, eu estou falando ali da convenção em se tratando entre sindicatos e empregados e sindicatos e empregadores, que fazem acordos para que possamos ter, portanto, um conjunto de regras daquela relação de emprego, benefícios que aquele empregado possa ter. Quando nós falamos entre acordo, é a empresa e sindicato dos empregados. Nós estamos falando de um acordo coletivo. Bom, quando nós não temos um acordo entre sindicatos e empregados e sindicatos dos empregados, sindicatos e empregadores e sindicatos dos empregados, quando nós não temos esse acordo, aí nós chamamos de dissídio coletivo, coletivo, que o Tribunal do Trabalho terá que resolver essa questão. Por isso chama de dissídio. O que é dissídio? É um conflito de interesses. Quando eu tenho um conflito de interesse, no caso sindicatos das empresas e sindicatos dos empregados, surgiu ali um conflito de interesse. O sindicato dos empregados entende que o reajuste tem que ser de 10%. O sindicato das empresas entende que o reajuste tem que ser, sei lá, 5%. Neste caso, não há um consenso. Quando não há um consenso, está formado aí, portanto, o dissídio, um litígio. E aí nós temos que o TRT vai ter que resolver, é uma competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, para resolver esse litígio. E aí, com esse litígio, nós temos, portanto, um instrumento, um dissídio coletivo que irá ditar aquelas regras daquela atividade. Bom, ainda dentro da reforma trabalhista, vamos pontuar algumas coisas aqui importantes na nossa aula, antes de nós entrarmos no meio ambiente de trabalho, até porque o meio ambiente de trabalho não pode ser negociado de forma individual, o patrão empregado está preservado, está garantido pelo princípio da proteção. Ainda dentro da ideia da reforma trabalhista, uma coisa muito importante foi a questão do dissídio, do pagamento de impostos sindicais, de associação, impostos, taxas para o sindicato. E aí a reforma disse o seguinte, olha, é vedado, não tem mais o pagamento para o sindicato. Muito bem. E aí veio, ao longo do tempo, essa discussão. E para a gente ser bem objetivo aqui, a ideia é o quê? O empregado, até por conta do princípio da... São vários princípios, eu mais um aí. O princípio da livre, princípio da livre iniciativa do empregado se associar ou não a um sindicato. Essa é uma liberdade que ele tem, da não-associação. Quero me associar ou não quero me associar. Então, por conta deste princípio, os sindicatos ficaram, de certa forma, enfraquecidos. Por quê? Não teremos aí uma imposição, uma compulsoriedade de pagamento, de taxas, de impostos sindicais que afetam diretamente o empregado. O empregado, ele tem a liberdade de se associar e autorizar ou não o desconto de alguma contribuição. Lembra do artigo 462 que nós estudamos lá na nossa primeira aula, do princípio da intangibilidade salarial? Pois bem, a empresa só poderá descontar do empregado aquilo que o empregado autorizar. Vamos rever esse princípio, que é muito importante, o princípio da intangibilidade salarial. A empresa somente poderá descontar do empregado o que está previsto no 462 da CLT. Os adiantamentos, aqueles valores permitidos por lei, como por exemplo, o INSS, o imposto de renda, aqueles casos em que o empregado autoriza o desconto, por exemplo, plano de saúde, farmácia, associações, o empregado autorizou quando ele firmou o contrato com a empresa. Quando esse empregado causa um prejuízo por dolo, ele tinha intenção de quebrar a máquina, de danificar o equipamento da empresa, pode ter o desconto. Ou ainda, nós falamos já sobre a questão do contrato. Quando o empregado causa prejuízo para a empresa por culpa. No entanto, essa é uma questão importante, porque tem que constar no contrato de trabalho essa regra, essa cláusula em que se o empregado causar um prejuízo por culpa, ele deverá reparar ou ele deverá indenizar o empregador. Portanto, será permitido o desconto. Mas lembre-se, desde que tenhamos uma regra no contrato de trabalho. Então, portanto, de acordo com o 462, esses são os casos em que o empregador poderá descontar do empregado por conta do princípio da intangibilidade salarial deste empregado. Muito bem, dito isso, e como fica a... Falamos agora há pouco sobre o 611, Convenção e o Acordo Coletivo. O 611-A, aquilo que poderá ser negociado, muito importante a leitura desses dispositivos. E o 611-B da CLT, aquilo que não pode ser negociado. E aí voltamos à situação, ao tema da contribuição sindical, contribuição associativa, enfim. Qualquer contribuição que vai mexer no bolso desse empregado, que vai ter desconto na folha de pagamento desse empregado, somente poderá acontecer se este empregado autorizar. Então imagine você que o empregado faz parte de uma categoria. Mesmo que ele não contribua, mesmo que ele não faça o seu pagamento mensal ou anual para aquele sindicato, ele está vinculado àquele sindicato, e a empresa deverá seguir aquela convenção, independentemente se o empregado é associado ou não. A empresa tem que seguir as regras, porque a convenção e o acordo coletivo faz parte do contrato de trabalho, faz parte das fontes do direito do trabalho. Mas, se esse empregado não autorizar, mesmo ele fazendo parte, o sindicato não poderá compulsoramente, impositivamente solicitar o desconto e o repasse do valor. O funcionário é livre, o empregado é livre para decidir se ele se associa ou não àquele sindicato. Então, essa regrinha é muito importante, porque a reforma trouxe, portanto, que não é permitido qualquer tipo de desconto na folha de pagamento do empregado, a não ser que ele autorize. Então, se o sindicato quiser efetivar esse desconto, ele deverá convencer, no momento atual, esses empregados a realmente se associar, a se afiliar ao sindicato, para que só o empregado autorizando possa acontecer o desconto desse respectivo valor. Muito bem, estamos aqui passando ainda por alguns princípios, fontes, porque o direito do trabalho é uma construção, nós temos que construir o raciocínio desde o momento da parte conceitual, passando por princípios, fontes, estamos avançando, olha que bacana. Já falamos, portanto, também de contratos, direitos e deveres de empregados e empregadores. Falamos um pouco aqui sobre a reforma trabalhista de 2017, e agora eu quero pontuar mais uma questão muito importante da reforma. Segura aí, daqui a pouco nós vamos ter mais temas sobre direito de trabalho, sobretudo meio ambiente de trabalho. Mas eu preciso trazer essas informações para você, porque o dia a dia, na prática, tanto para o advogado iniciante, para o trabalhador, você que é estudante, precisa saber desses detalhes. Olha só que importante a reforma trabalhista trouxe. Lembra que muitas vezes o empregado diz o seguinte, eu já recebi vários pedidos desses aqui no escritório, e os meus alunos me perguntam frequentemente sobre isso. Professor, eu quero ser mandado embora e a empresa não quer me mandar embora. Quero ser dispensado e a empresa não me dispensa, Roberto. O que eu posso fazer neste caso? Estou há cinco anos na empresa, não quero pedir demissão, porque quem pede demissão não vai conseguir também o seguro-desemprego, não saca o fonte de garantia, não recebe os 40%, não tem aviso prévio indenizado, porque você pediu demissão. E olha só o legislador como pensou. Se você praticar uma justa causa, lá do 482, você vai ser dispensado e você não vai receber praticamente nada, só saldo de salário e férias vencidas, porque você deu causa. Da mesma forma, se você pedir demissão. Se você pedir demissão, ou seja, você quer rescindir o contrato, você pode pedir a rescisão do contrato, só que aí o legislador disse, olha, se você pedir demissão, você não vai receber o seguro, porque você está preferindo sair da empresa, você não quer essa renda, ou seja, você deve ter outra renda, então você não precisa, então você não tem direito ao seguro-desemprego. Ah, e se você pedir demissão, você também não vai sacar o fonte de garantia, você não precisa sacar o fonte de garantia, porque eu estou presumindo que você tem recursos para se manter. Muda de 40%? Não, você que está dando causa, você não quer mais trabalhar. Enfim, o legislador retirou vários direitos, porque o empregado que não quer mais. Muito bem, então, justa causa e pedir demissão. Agora, existe aquele caso em que a pessoa não quer pedir demissão, porque ela sabe. Olha, eu não estou dando causa, mas se eu pedir demissão, também não vou receber um monte de questões. Então, vem aquela questão. Olha, quero sair da empresa, mas não quero pedir demissão, porque se eu pedir demissão, não vou receber os meus direitos. O que fazer? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Talvez esse pedido de demissão desse empregado, seja porque ele esteja desinteressado com a empresa, pelo motivo da empresa não estar cumprindo com o contrato. Esse empregado entrou num nível de desmotivação, porque a empresa não paga hora extra, a empresa não recebe, não recolhe o fundo de garantia, a empresa exige além das forças, ou seja, ele está desmotivado porque a empresa está praticando alguns atos, tendo atitude que estão previstas lá no 483 da CLT, quando o empregador pratica a justa causa. Então, para este empregado, qual a saída? Ao invés dele pedir demissão, porque ele está insatisfeito com a empresa, ele analisa e verifica que essa chateação, por que a empresa não está honrando com o seu compromisso, com as suas responsabilidades e com os seus deveres. Ao invés dele pedir demissão, ele pode entrar, portanto, com a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, porque se a empresa está praticando falta grave, ele poderá pritear a rescisão no contrato de trabalho, na justiça, e, como consequência, ele receber todos os seus direitos sem pedir a demissão, sem precisar pedir a demissão. No entanto, quando esse empregado quer sair da empresa por um acordo, ele não quer pedir demissão, a empresa não está praticando nenhuma falta grave, porque se praticar falta grave, ele poderia entrar com uma rescisão indireta, não cabe isso, mas mesmo assim ele ainda está insatisfeito e procura o seu empregador. Ora, eu quero fazer um acordo. E aí, lembra aquele acordo que existia, ou talvez exista? Não sei, mas que é um acordo fraudulento, com a ideia de fraudar o Estado, fraudar a legislação, e aí a ideia é o seguinte, olha, ao invés de eu pedir demissão, vamos fazer um acordo, empregador. Mas como que é esse acordo? Você finge que você me manda embora, eu finge que eu acredito, e aí, quando a gente faz o acerto, eu devolvo a multa dos 40%. Vamos fazer este acordo? E aí, muitos faziam esse acordo, e aí com a ideia de fraudar os direitos, fraudar a legislação. Ok? Agora, o legislador pensando nisso, trouxe a possibilidade de se fazer um acordo. Esse acordo é um acordo que realmente agora está dentro da nossa legislação. Com a reforma trabalhista, é possível fazer um acordo entre as partes para o rompimento do contrato. Mas, de novo, se você quer fazer esse tipo de acordo, as partes entram em acordo para rescindir esse contrato, não saca o seguro-desemprego, não saca o seguro-desemprego, porque o legislador pensou, olha, se você vai fazer esse tipo de acordo, você não precisa do seguro-desemprego. Então, para o acordo que a reforma trouxe, é possível fazer um acordo agora dentro da legislação, da legislação. No entanto, não tem o saque do seguro-desemprego. O fundo de garantia, olha só, você só vai sacar 80% do que está depositado lá. Diminuiu o valor, então você só saca 80%. Ainda neste acordo, as verbas indenizatórias, elas serão pela metade, ou seja, 50% da indenização dos 40% e 50% do aviso prévio. Então, na composição do acordo entre o patrão e o empregado, ambos decidem rescindir o contrato, a legislação permite isso agora. de que forma? Você saca 80% do fundo de garantia, você tem 20% das verbas indenizatórias, ou seja, 20% da multa dos 40% e 50% do aviso prévio. Não saca o seu seguro-desemprego. E os demais verbas, saldo de salário, férias e 13º, ok, neste momento o acordo vai receber. Mas muitos querem fazer o acordo para ainda poder sacar o seguro-desemprego, coisa que não pode acontecer, porque a legislação veda essa questão de acordo com a CLT, de acordo também com a nossa reforma trabalhista de 2017. Muito bem, estamos avançando na nossa aula, na nossa terceira aula. Vamos falar sobre um pouco do meio ambiente de trabalho. Esse trabalhador tem ali que cumprir a sua jornada de trabalho. Ele está lá de acordo com o artigo 4º da CLT, ele está à disposição do empregador trabalhando ou aguardando ordens. E aí ele vende essas horas, eu vou trabalhar 8 horas diárias e não posso ultrapassar as 44 horas semanais. Essa é uma regra que está estabelecida na nossa Constituição Federal. Jornada de trabalho não excedente a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Permitida, portanto, a compensação. Então, muita atenção aqui. É permitida a compensação de horas. Então, nessa jornada de trabalho, o empregado poderá ter ali uma compensação com o seu empregador para trabalhar mais horas num dia e trabalhar menos horas em outro dia. Mas essa compensação de horas, ela não pode ultrapassar 2 horas diárias. E também ele poderá fazer o trabalho de forma extraordinária, a famosa hora extra, também não excedente a 2 horas diárias. Então, tanto na compensação quanto na jornada de trabalho, não pode exceder as 2 horas diárias. 8 horas diárias, 44 horas semanais, permitida a compensação ou a hora extra não superior a 2 horas diárias. Essa jornada é muito importante porque pode ser feito tacitamente, pode ser por escrito e pode ser de forma expressa. Essa combinação entre patrão e empregado. Muito bem. Dito isso, o que você precisa ficar muito atento é o seguinte. Quando o empregado, ele ultrapassa a... pode fazer 2 horas extraordinárias, né? Qual o mínimo que ele vai receber de hora extra? O que está estabelecido no artigo 7º. É importante a leitura do artigo 7º. Porque o artigo 7º da Constituição Federal é que vai trazer que o mínimo da hora extra é de 50%. Trabalhou extraordinariamente, 50% de hora extra. Hum... Mas nós temos aquela pirâmide aonde nós temos a Constituição Federal, as leis ordinárias, leis complementares, vamos descendo até a base da pirâmide que eu tenho, a convenção e o acordo coletivo. Quando você se depara em questão de horas extraordinárias, nós temos que analisar qual é a mais favorável para o empregado. O empregado poderá fazer hora extra e receber, portanto, por essas 2 horas, no máximo que ele pode fazer. Então, o empregado, ele pode fazer, no máximo, 2 horas extraordinárias. Sendo remunerado por essas 2 horas extraordinárias, de pelo menos 50% estabelecido na Constituição Federal, lá no artigo 7º. Mas, devido ao princípio da norma mais favorável, se na convenção ou no acordo coletivo eu tenho na base aqui da pirâmide a hora extra de 60%, essa hora extra deverá ser paga de 60%. A hora normal acrescida de 60%. Você pode me perguntar, Roberto, mas essa hora, essa convenção, ela está na base da pirâmide, não deveria seguir a Constituição Federal? Neste caso, eu aplico o princípio da regra ou da norma mais benéfica para este empregado. Então, ele receberá não 50% que está na Constituição Federal, 50% da Constituição Federal é o mínimo que esse empregado tem que receber da hora extraordinária. No entanto, se eu tenho uma convenção ou um acordo coletivo estabelecendo uma hora extraordinária de 60%, é essa regra que deve seguir porque nós sabemos que a Constituição Federal, as leis, o contrato e também a convenção e o acordo coletivo fazem parte das fontes do direito do trabalho. Agora, uma outra questão. Roberto, e aquelas pessoas que têm cargo de confiança? Olha só, o artigo 62 da Constituição da CLT, artigo 62 da CLT, artigo 62 da CLT estabelece aqueles cargos de confiança. o cargo de confiança ou aqueles que estão liberados do controle de ponto. São eles, aqueles que trabalham externamente e aquelas pessoas que têm cargo de confiança. Eles estão liberados do controle de jornada. Não vai fazer o controle se trabalhou uma hora a mais, uma hora a menos, três horas a mais, três horas a menos, enfim, não tem controle porque ele tem cargo de confiança ou ele trabalha externamente e trabalhando externamente ele não tem condições de fazer esse controle de jornada. Agora vamos separar esses dois aqui. Esse que não tem controle de jornada por cargo de confiança. O cargo de confiança é aquele que trabalha para uma empresa na condição de empregado e ele tem o poder de mando, ok? Ele tem poder de mando, ele tem gestão e ele recebe uma gratificação por isso, pelo menos 40% a mais do que os seus subordinados. Então observe que ele tem uma certa autonomia na gestão, não autonomia em relação à sua subordinação frente à empresa, mas ele tem uma certa autonomia no cargo dele. Então, artigo 62 da CLT, aqueles detentores de cargo de confiança, a saber, o gerente, o líder que tem poder de mando, ele tem, vai seguir o budget da empresa, mas ele tem ali a possibilidade de contratar, de demitir, ele tem, vai seguir o regulamento da empresa, é claro, mas ele poderá aplicar advertência, suspensão, ele tem condição para isso, ele tem gestão, ele tem o poder de mando, este gerente, esse líder, além dele ter gestão, poder de mando, ele tem um bônus, ele tem uma gratificação de pelo menos 40% sobre os seus subordinados. Nesse viés, ele não tem o controle de jornada, se ele fizer horas extraordinárias, ele não receberá por essas horas a mais que ele trabalhou. Além do cargo de confiança, nós temos, portanto, aquele que também trabalha de forma externa. Se ele trabalha de forma externa, na rua, como um vendedor, como um distribuidor, ou seja, a empresa não tem como controlar essa jornada de trabalho, também, ele está dispensado do controle de jornada. Ambos, tanto o gerente, aquele que tem poder de mando, o cargo de gestão, e aquele que trabalha fora da empresa, que não tem como ter esse controle de jornada, deverá ter a anotação na sua carteira de trabalho. Somente o gestor que tem os 40%, pelo menos, a mais, porque ele tem um cargo de confiança. Aquele que trabalha externo, ele só está dispensado desse controle da jornada de trabalho. Então, em regra, não teria direito, portanto, a receber a hora extraordinária. Agora, eu chamo a sua atenção, muita, muita atenção neste tema. Aqueles que trabalham de forma externa, trabalha na rua, como vendedor, como distribuidor, se ele não tiver o controle, por ele não ter o controle de jornada de trabalho, ele está dispensado, ele não recebe a hora extra. Agora, muita atenção, que se de alguma forma a empresa consegue monitorar a jornada de trabalho desse trabalhador externo, se de alguma forma a empresa consegue controlar essa jornada desse trabalhador externo, ele terá, sim, direito à hora extra, porque a empresa tem mecanismo, sistemas, e monitora a jornada de trabalho desse trabalhador. Se a empresa monitora, se a empresa tem mecanismo, sistemas, plataformas que monitoram essa jornada, esse empregado terá, sim, direito à hora extraordinária. Olha só, estamos passando aqui por uma jornada do trabalhador. Veja, dentro dessa jornada de trabalhador, vamos trazer um exemplo aqui, que o trabalhador trabalha além das duas horas, ele faz três, quatro, cinco, seis, sete, tem gente que faz sete horas, tem gente que faz muita hora extra, por dia, por semana, por mês. O que acontece? Inclusive, para esses casos, como gerente, cargo de gestão, nós temos uma tese importante, que é aquela tese aonde o empregado, de tanto que ele trabalha de forma extraordinária, ele acaba deixando de, acaba privando a sua vida pessoal, a sua vida privada. Ele não fica com os filhos, ele não fica com a família, ele não fica com a esposa, de tanta hora extra que ele faz. Ainda que ele trabalhe com cargo de gestão, mas a jurisprudência entende que por tanto trabalhar, ele acaba opa, não estou existindo. Por isso, veio a figura agora do dano existencial. Veja, por mais que a empresa remunere aquele pagamento de hora extraordinária, aquele empregado, por ele precisar estar bem de saúde, ele precisar procurar, de repente, um médico, ter que gastar com medicamento para poder controlar ali as suas emoções, o seu estresse, a jurisprudência tem entendido que tem que se reparar esse dano. então, fez a hora de forma excessiva, essa sobrecarga de trabalho poderá, caso comprovado, esse empregado poderá receber uma indenização por dano existencial. Porque durante muito tempo eu me perguntei, é só, basta só pagar a hora extra? Então, não é só o simples fato de pagar a hora extra, é o simples fato de ter impedido esse trabalhador de ter o seu momento de lazer, o momento com seus familiares, então, deverá a empresa indenizar este empregado, por isso, nós estamos aí com essa tese do dano existencial. Muito bem, vamos caminhando aqui, trabalhando sobre a questão do meio ambiente saudável, o ambiente que proporciona segurança e saúde para este empregado. Vamos falar aqui sobre um pouco os intervalos. Este empregado, ele precisa ao longo da sua jornada diária de uma pausa para ter a sua refeição e um descanso. E essa pausa, por questão de saúde, de descanso, tanto físico como mental, tem que ser cumprida. o empregador, ele tem que conceder essa pausa para esse empregado, para se evitar acidente, para que este empregado possa voltar dessa pausa, revigorado e desenvolver, continuar desenvolvendo as suas atividades. Então, veja, quando esse empregado, ele trabalha até quatro horas, a sua jornada de trabalho é de quatro horas diárias, ele não tem direito a um intervalo para refeição e descanso. Então, não tem. Agora, se ele trabalhar entre quatro e seis horas, ele tem direito a quinze minutos para refeição e descanso. Lembrando sempre, gente, a ideia de saúde e segurança. O empregador tem que conceder. O empregador não pode suprimir o intervalo para refeição e descanso desse trabalhador. Então, até quatro horas, não tem intervalo para refeição e descanso. De quatro a seis horas, tem um intervalo de quinze minutos. e acima de seis horas, esse empregado tem um intervalo de uma hora para descanso e refeição. E esse empregado não pode ter suprimido o seu direito para descanso e refeição. Caso o empregador suprima esse direito, retire esse direito desse empregado naquele ambiente de trabalho, o empregador terá que indenizar esse empregado daquela quantidade de minutos que foram suprimidas. Então, um exemplo, se esse empregado tem uma hora para refeição e descanso, o empregador concedeu só meia hora. A outra meia hora, o empregador deverá indenizar como se fosse uma hora extraordinária. Essa é a jornada deste trabalhador entre 8 horas diárias e 44 horas semanais, respeitando o limite de hora extra, senão poderá ser indenizado por dano existencial, respeitando também os intervalos intra-jornada. O intervalo intra-jornada é exatamente isso. Pode aparecer no dia a dia essa nomenclatura. Intervalo intra-jornada, ou seja, dentro da jornada tem que ter esse intervalo. E não só dentro da jornada, mas também entre uma jornada. Entre uma jornada e outra jornada, o empregador tem que conceder ao empregado o descanso de pelo menos 11 horas. 11 horas de descanso, de sono para este empregado. Para ir para casa, curtir a sua família e descansar. Então, nós estamos falando de um intervalo inter-jornada, fora da jornada, entre uma jornada e outra. O intervalo intra-jornada é o intervalo para descanso e refeição deste trabalhador. Lembrando que, além disso, para esse descanso, o legislador, está lá no artigo 7º da Constituição Federal e na Lei 6.019 também, esse empregador tem que conceder para o empregado chamado DSR, já ouviu falar? O descanso semanal remunerado de pelo menos 24 horas. Tem que descansar esse empregado que é o famoso DSR, que deve ser preferencialmente aos domingos. Não que seja obrigado ser aos domingos, mas preferencialmente o descanso semanal remunerado tem que acontecer aos domingos. Preferencialmente. Veja, que essas questões é para que o empregado fique bem, de saúde, possa se recuperar para manter esse bom ambiente de trabalho e continue a desenvolver as suas atividades de uma forma que não prejudique tanto a sua saúde. Muito bem, vamos dar sequência aqui agora. Vamos falar sobre um tema importante. Nós temos neste ambiente de trabalho, nós temos que esse trabalho tem que ser um ambiente salubre, ou seja, um ambiente saudável, para este empregado. Então, o artigo 186 da CLT e o artigo 186 em diante e também o artigo 193 traz dois temas importantes. Isso na CLT, agora na Constituição Federal também no artigo 7 traz essa regra. Então, nós temos Constituição Federal, nós temos CLT, Constituição Federal artigo 7, CLT a partir do artigo 183 em diante que traz regras de saúde, regras de ambiente de trabalho, quando nós falamos de insalubridade e periculosidade. Não obstante, olha a nossa pirâmide de novo aqui. Eu tenho uma lei, eu tenho uma Constituição Federal, eu tenho a lei, no caso é a CLT, e eu tenho as normas regulamentadoras, que para a insalubridade, eu tenho a norma regulamentadora 15, a NR15, e para a periculosidade, eu tenho a NR16. Ambos vão entregar para o empregado um adicional para amenizar este sofrimento. Então, quando eu falo de ambiente insalubre, é aquele ambiente que causa prejuízo e que vai, digamos, prejudicando a saúde dos empregados aos poucos. Quando eu falo de um ambiente insalubre, eu falo daquele ambiente que tem agentes biológicos, agentes químicos e físicos, ou seja, vai prejudicando o empregado aos poucos. Quando eu falo de um ambiente perigoso, eu falo ali daquela questão dos inflamáveis, explosivos, e também o eletricista, o motoboy, aqueles que trabalham com segurança, ou seja, que expõe risco à vida, ou seja, a insalubridade coloca em risco a saúde desse trabalhador e que, no fim, vai prejudicar a sua vida, e a periculosidade é aquela situação que já coloca em risco a vida do trabalhador de imediato. Vamos, portanto, agora entender um pouco mais esse universo em relação à insalubridade e à periculosidade. Começamos falando, portanto, da NR de número 15 e são aquelas atividades que são atividades insalubres. Então, vamos entender um pouquinho aqui. A insalubridade é aquela questão aonde o funcionário terá a sua saúde prejudicada. Aquele ambiente insalubre passa de um limite de tolerância que começa a prejudicar a saúde do trabalhador. E aí, pensando nisso, o legislador entregou para o empregado um adicional, no caso da insalubridade, de 10, de 20 e 40%. Então, aqueles trabalhadores que desenvolvem atividade em ambientes insalubres, ou seja, ambientes que causam prejuízo à saúde do trabalhador, ele terá direito a um adicional de 10, de 20 ou até 40%. Quais são os agentes que causam prejuízo para esse trabalhador? Começamos com agentes biológicos. Então, um exemplo muito clássico é os enfermeiros que estão ali lidando com agentes biológicos o tempo todo. O dentista, enfim, quando trabalha, aquele que limpa o banheiro de grande circulação, então, quando a pessoa trabalha em ambiente insalubre, lidando com agentes biológicos, ele tem direito à insalubridade. Uma outra situação é quando esse trabalhador lida com agentes químicos, é aquele trabalhador que lida com tintas, com tiner, com graxas, esse trabalhador também terá direito à insalubridade. Agora, uma outra questão é aquele trabalhador que desenvolve a sua atividade, desenvolve a sua atividade lidando com agentes físicos, como barulhos, ou seja, barulhos, ruídos, calor em excesso, frio excessivo, também tem direito à insalubridade, que pode ser de 10, 20 ou 40%. Agora, muita atenção, essa porcentagem de 10, 20 ou 40%, ela será calculada sobre o salário mínimo e não sobre o salário base, é sobre o salário mínimo. Alguma dessas profissões, elas já estão estampadas ali na NR15, a norma regulamentadora 15, que traz ali uma série de regrinhas sobre a insalubridade. Algumas profissões que dão direito à insalubridade. Então, aquele trabalhador que limpa banheiro e esse banheiro é um banheiro que comporta grande circulação. Um banheiro de um shopping, um banheiro de um grande supermercado, ali ele está lidando, limpando o banheiro de grande circulação. Não é um número determinado de pessoas, é um número indeterminado de pessoas. Este empregado, portanto, se ele limpa o banheiro de um pequeno escritório que tem um número determinado de pessoas, ele não terá direito à insalubridade. Agora, se ele limpa o banheiro de grande circulação de pessoas e um número indeterminado de pessoas, ele terá direito ao adicional de insalubridade de grau máximo de 40%. Eu tenho um grau mínimo de 10%, o grau médio de 20% e o grau máximo de 40%. Outras profissões que trazem também o adicional de insalubridade. O legislador entregou esse adicional para tentar amenizar essa questão da saúde do empregado. Então, o soldador é mais uma profissão que tem direito ao adicional de insalubridade. Então, eu tenho aqui aqueles que limpam o banheiro de grande circulação, eu tenho o soldador, eu tenho também o mecânico, o mecânico que está constantemente mexendo com graxa, com química, também tem direito ao adicional de insalubridade. também o enfermeiro, o dentista, essas são apenas algumas profissões que dão direito à insalubridade. Aquelas pessoas que trabalham na pedreira, quebrando aquelas pedras, inalando aquela poeira, também direito à insalubridade. Pessoas que trabalham em hospitais, então, teve contato com agente biológico, agente químico, agente físico, terá direito, portanto, ao adicional de insalubridade. Muito bem, e agora, vamos falar um pouco sobre o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é aquele adicional também entregue pelo legislador, aquela pessoa que fica com risco de vida eminente, o eletricista, aquele que trabalha com explosivo, com inflamável, o motoboy, aquele que trabalha com segurança, lá no artigo 193 da CLT, tem para nós ali aquelas profissões que têm direito ao adicional de periculosidade. E ainda, a norma regulamentadora. Então, observe que eu tenho o adicional de insalubridade e periculosidade na Constituição Federal, eu tenho o adicional de insalubridade e periculosidade na própria legislação, que é a nossa CLT, eu tenho o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, na NR15 e NR16. E eu posso ter também alguma regra sobre este tema na convenção e no acordo coletivo, porque a convenção e o acordo coletivo fazem parte do nosso rol de fontes do direito do trabalho. Agora, eu chamo a sua atenção, porque o adicional de periculosidade, aqui nós estamos falando de 30% sobre o salário base. enquanto o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo, sobre 10% sobre o salário mínimo grau mínimo, 20% sobre o salário mínimo grau médio e nós temos aí 40% sobre o salário mínimo no grau máximo. E agora, o adicional de periculosidade, 30% sobre o salário base. Bom, ainda em relação a nossa, nesse momento do meio ambiente de trabalho, eu chamo a sua atenção para um assunto bem importante. Uma empresa que tem mais de 20 colaboradores, para melhorar o ambiente de trabalho ali, tem mais de 20 colaboradores, a empresa deverá manter canais ativos para as mulheres para combater o assédio moral, o assédio sexual. Então, a empresa tem que ter esse mecanismo, essa possibilidade de abrir esse diálogo entre aquela colaboradora, aquela empregada que está sofrendo algum tipo de assédio moral, assédio sexual. É muito importante isso, gente. Por quê? Tudo que nós trouxemos aqui na nossa aula de meio ambiente, de um ambiente saudável, um ambiente que o empregado tenha prazer, sim, de sair e desenvolver as suas atividades. Aqui são questões básicas que nós estamos analisando. Existem outras regras, outras questões um pouco mais aprofundadas que nós vamos continuar estudando, mas essas regrinhas básicas é importante. Você é trabalhador, você é empregador, você é estudante, você é que vai prestar um concurso, você é que vai fazer o exame da OAB, é muito importante você entender esse contexto que é o nosso momento atual aonde o legislador tem se preocupado com esse ambiente. Ainda dentro do ambiente de trabalho, nós temos mais uma questão. Quando o empregado está ali desenvolvendo as suas atividades e ele se sente ofendido por uma dispensa e essa dispensa ele entende que foi uma dispensa discriminatória. Ele poderá buscar, sim, essa reparação na justiça do trabalho porque aquele ambiente que é o ambiente onde ele tem que ser respeitado como um ser humano, ele se sentiu ofendido com alguma piada, com alguma situação do empregador e quando essa situação é feita por um colega de trabalho, esse colega de trabalho tem que informar o seu patrão, o dono da empresa ou o RH que ele está sofrendo esse tipo de situação. Se a empresa não fizer nada, ela é responsável por aquela situação. E esse empregado, se ele se sente ofendido depois que ele procurou os canais de denúncia da empresa, procurou o RH e mesmo assim nada foi feito. E ele pode tanto entrar com uma rescisão indireta do 473, 483 que nós vimos, pode entrar com uma rescisão indireta, se ele não entrar com uma rescisão indireta, ele continua trabalhando e ele percebe que aquele movimento causou algo desagradável e ele foi dispensado para a discriminação, o empregador discriminou esse empregado, ele ingressa com a ação pedindo uma reparação e aí é o dono da empresa ou a empresa que tem que ali provar que aquela dispensa não foi uma dispensa discriminatória. Então é uma situação muito importante, um tema muito interessante que não poderia deixar passar aqui na nossa aula sobre o meio ambiente do trabalho. Bom, vamos agora para algumas questões que eu separei para vocês, vamos para o nosso quiz. em relação ao meio ambiente saudável do trabalho não é um direito fundamental? Sim, gente, é um direito fundamental. O meio ambiente do trabalho saudável é aquele que garante ao trabalhador boas condições de trabalho e que tenha segurança para desenvolver as suas atividades. Letra C, o meio ambiente do trabalho saudável é aquele que abrange a saúde e segurança dos trabalhadores ou todas as que estão corretas. Na verdade, aqui, a letra C. Com o advento da Lei 14.457 de 2022, que tem como seu principal objetivo assegurar um ambiente de trabalho protegido para as mulheres. Letra A, exige-se que as empresas com mais de 20 empregados adotem uma série de ações para prevenir e combater o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Letra B, exige-se que as empresas com mais de 10 empregados adotem uma série de ações para prevenir e combater o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Letra C, exige-se que as empresas com mais de 40 empregados adotem uma série de ações para prevenir e combater o assédio sexual e outras formas de violência no trabalho no ambiente de trabalho. A letra D, não tem nenhuma das alternativas. Nesse caso, portanto, a nossa letra A. Muito obrigado, nos vemos na nossa próxima aula. Música Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba rádio e tvjustiça. Música E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto